A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sous-titrage Société Radio-Canada Mas uma noite que eu passo sem dormir Triste pensando na mulher que eu mais amo Por intermédio da distância que separa Teme e não lembra, nem ouve o meu clamor Estou sofrendo uma eterna saudade Mas ninguém pode acalmar a minha dor As minhas noites são de angústia e sofrimento E o meu lamento é por uma separação Pois a mulher que eu mais amo em minha vida Só quer me ver nesta mais negra solidão Mas eu não posso esquecê-la um só momento Sem teus carinhos eu sei que não vive em paz Sei que é inútil lamentar por quem separa E vai embora pra não voltar nunca mais Música As minhas noites são de angústia e sofrimento O meu lamento é por uma separação Pois a mulher que eu mais amo em minha vida Só quer me ver nesta mais negra solidão Mas eu não posso esquecê-la um só momento Sem teus carinhos eu sei que não vive em paz Sei que é inútil lamentar por quem separa E vai embora pra não voltar nunca mais Eu que vivo A implorar a todo mundo Por que me assim ser um infeliz com o amor Mas quem me ama eu desprezo injustamente Quem me detesta é que amo com fervor Quem me odeia estou sempre acariciando Quem me escurraça é que quero dar valor Eu sei que tem quem chora chamando seu nome E você vive com eu sempre a chamar Eu enganado só chamo o nome de outra A quem por outro também vive a lamentar Arrependi porque uma vez eu espanquei Veio remorso e não posso nem lembrar Você é quem chamava sempre o meu nome Tenho vergonha em a história confessar Mas esta face que por covarde espanquei Hoje eu desejo e para sempre hei de beijar Eu sei que tem muitas que choram por mim Mas por você todas elas desprezei E sei que tem muitas que choram por você Você deixou e se for mentira acreditei Não tenho certeza se por outro tu me deixas Mas te prometo que jamais a deixarei Eu sei que tem muitas que choram por você Eu sei que tem muitas que choram por você Eu sei que tem muitas que choram por você